É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Me informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira Educadora de Limeira Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol Estou curtindo o som da educadora Se é dia de futebol Muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou Educadora É nessa onda que eu vou Educadora ZYK 531 Ondas médias 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Com som digital Nas redes sociais No Youtube Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora A voz do povo Educadora Você ouve agora No rádio Na internet Nas redes sociais E no celular E faz junto com a gente Mais um campeão de audiência Educadora Verdade Com Carlos Gomidi Educadora Educadora Verdade 4 e 32 Agora no ar Educadora Verdade Com Carlos Gomidi 4 horas e 32 minutos Hoje é terça-feira 16 de maio de 2017 Nós estamos entrando no ar No rádio Na internet Nos aplicativos Para dispositivos móveis E no Youtube Com o Educadora Verdade De hoje Você pode ligar e participar 21135020 Deixar sua opinião Sua sugestão Sua reclamação Mandar mensagem De texto Ou de voz Pro WhatsApp Da educadora 99222 5124 Ou ainda Pelo Facebook Em facebook.com Barra Educadora AM Com a coordenação De Caio Bortolã Apresentação Minha Carlos Gomidi Na central técnica Ele Gustavo Metson E no estúdio de gravação Rafael Guarda O Coxinha O Educadora Verdade De hoje Está começando A partir de agora Educadora A número 1 A número 1 Educadora O tempo começa a mudar Nesta quarta-feira E praticamente todo o estado De São Paulo Devido a uma frente fria Que deixa a tendência De aumento de nebulosidade Na região de Limeira Não há previsão de chuvas Generalizadas ou contínuas Na quarta-feira Mas o céu deve apresentar Uma variação de nebulosidade Com o surgimento De sol entre nuvens A partir de sexta Ou de quinta-feira Aumentam as chances De pancadas de chuva À tarde Umidade relativa do ar Com tendência de declínio Podendo ficar abaixo Dos 30% Temperatura máxima De hoje Ou de amanhã Até o final de semana É de 26 graus Amanhã E a mínima É de 17 graus Amanhã Na quinta E na sexta-feira As informações São do Cepagre Da Unicamp Do site Climatempo.com Que agora Que informa Que agora Em Nimeira Faz 25 graus Educadora A número 1 Educadora E amigo E amigo E meu amigo Vamos falar agora Sobre o IPTU Você sabia que o IPTU É a principal fonte De arrecadação Do município É com o valor arrecadado Que a prefeitura Faz melhorias Em toda a cidade E é com esse valor Também Que ela realiza Obras e manutenções Atendimentos na saúde No trânsito Segurança Educação Desenvolvimento Além de oferecer Tantos outros serviços As parcelas Vencem De todo o dia 10 a todo Dia 19 De cada mês De acordo Com o número Da inscrição Do contribuinte Ah sim E para facilitar Você também pode Imprimir a segunda via Do carnê Pelo site da prefeitura Acessando Limeira.sp.gov.br Clique lá Em IPTU Segunda via Seu IPTU Em dia Limeira Cada vez melhor Esta é uma realização Da prefeitura É de Limeira Para você Educadora A número 1 A número 1 Educadora O Brasil abriu 59.856 vagas Com carteira assinada Em abril De acordo com os dados Do CAGED O principal Ou melhor O cadastro geral De empregados E desempregados Do país Do Ministério Do Trabalho Foi o melhor resultado Para o mês de abril Desde 2014 O número De empregados Abertos É o saldo Ou seja O total De contratações Menos O de demissões No período Em abril Em abril Foram 1.141.850 Contratações E 1.081.994 Demissões Resultando na abertura De 59.900 vagas No mês No acumulado Do ano Houve fechamento De 933 Postos De trabalho Considerando Os últimos 12 meses Foram fechadas 969.896 vagas Com carteira assinada É uma recuperação Está longe De dual Mas pelo menos A economia Tem tentado reagir Hoje a gente falou Com o Eduardo Evartim Evartim Difícil hoje E ele disse Que aumento De 3% No comércio Se comparado Com a movimentação Do ano passado Essa crise O olho do furacão Tem passado Mas ainda Há muito A se caminhar 4h37 4h37 Minutos Educadora Verdade No ar 211350 299222 5124 Já tem gente No telefone Alô Oi Quem é Ednei Carlos Azevedo Oi Ednei Tudo bem Tudo bem Ednei Tudo bem Você está falando De onde rapaz Estou falando Do Jardim Santo André Jardim Santo André Exatamente Diga lá Ednei Que a gente pode te ajudar Posso Eu só queria fazer Um comentário Pois não Fica à vontade Então Tu fiquei indignado Há 10 dias atrás Que eu saí aqui Do Santo André E fui no supermercado Ali na rotatória Na Limeira Piracicaba Certo? Sei Bom Eu estou com o farol Meio apagado Eu vou entrar Na rotatória De 5 metros Para entrar ali E o guarda rodoviário Prantadão Ali com o talão De multa Será que eu fui multado? Bom Segunda Hoje Venho vindo Da Santa Casa Anel Viário Eu tenho que estar Com o meu farol ligado? Eu acho que não Não Aí Ok Eu entro na rotatória Ali 5 metros Para pegar A minha direita E vim aqui Para o Santo André Nem entrei na rodovia Dois cidadãos Prantados Lá Com o talãozinho De multa Pô Dei de frente Com os caras Com o talãozinho De multa Pô Esses caras Não tem mais o que fazer Não tem 800 quilômetros De rodovia Não tem O bairro do Lopes Lá Onde os caras Podiam estar fiscalizando O cara Tem que ficar Ali Nos perímetros Urbano Da cidade Com o talãozinho De multa Essa indignação É revoltante Né Edney É revoltante Porque Ali Tem muita Muita gente Que se confunde Aliás A gente passa Diariamente Eu passo Pelo menos Duas ou três vezes Naquele local E tem muita gente Que anda com o farol Apagado ainda Quer dizer A situação é complicada E não há Na prefeitura municipal E eu não estou falando Só desse governo Não Porque essa sugestão Foi passada No governo passado A gente pediu E a gente fez A sugestão Inclusive Para a prefeitura Para que eles Colocassem Faixas ali Na Gumercina Araújo Ou no Anel Viário Na rotatória Das três avenidas Para alertar O motorista Que ele estava Entrando em rodovia Para ajudar mesmo O motorista Mas a prefeitura Sabe como é que é Né Edney Só para você ter uma ideia A gente está tentando Falar com o secretário De mobilidade urbana Desde o dia 13 de janeiro E ele não responde A reportagem Da Rádio Educadora O campeão Mas eu não estava Na rodovia Estou saindo Do Anel Viário Entrando no supermercado Eu estou usando O Anel Viário Não estou entrando Na rodovia Sim Eu acho que Esse povo Podia estar Fiscalizando A rodovia Polícia rodoviária Vai fiscalizar Bandeirantes lá Os caras andam de moto A 200 por hora Ali, cara Bom Tudo bem Fica registrado Se alguém Se sentir aí Prejudicado Que ligue para você Um abraço A gente vai A gente vai entrar em contato Inclusive com o comando Da polícia rodoviária Aqui de Limeira Para ver o que pode ser feito E se há muitas infrações Naquele local Mas já fica o alerta aí Já que agora Você sabe Que o pessoal Vai estar lá Na espreita Acende o farol Pelo amor de Deus Não, mas Os caras ganham comissão Para fazer multa Eu acho que não Eu acho que sim Porque se não Não estava ali Estava lá na rodovia Lá no lugar Que Um abraço Um abraço Ednei Obrigado pela participação Ednei do Jardim Santo André Pois é É a revolta É a revolta E a gente pediu Para a dona prefeitura Para fazer aquilo Para colocar faixa E eu não estou falando Desse governo Eu estou falando Desse governo Também Eu estou falando Do governo Paulo Radish Que quando saiu As multas Ou quando saiu Essa lei do farol aceso Em julho Julho do ano passado Julho, agosto do ano passado Ela ficou suspensa Por um tempo Voltou Se eu não estou Redondamente enganado Em setembro do ano passado A gente falou lá Falou Prefeitura Coloca lá umas faixas Para alertar o motorista Que ele está entrando em rodovia Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não sabe Mas E aí junta Com a fome Com a vontade de comer Dos rodoviários De meter a caneta E aí você vai falar assim Mas eles estão errados Eles estão fiscalizando a rodovia E se há uma lei da rodovia Que pede Para que Ou que obriga Os motoristas A estarem com faróis acesos Se você for ver A pé na letra Não tem o que discutir Agora Tem que ter uma tolerância Não dá para o pessoal Ficar na espreita Lá só com o talãozinho A gente vai conversar Com o pessoal da rodoviária Aqui de Nimeira Para saber o que pode ser feito Nesse local Tem mais telefone Alô Olá Quem é O Fernandão Você está assumindo Por que Fernanda Não Mas eu estou ouvindo Que o problema Todos os dias Eu já morrei E você acredita Se quiser Eu começo a ouvir Eu começo a ouvir A educadora Das 4h15 da manhã Quando levanto Até as 19h Onde é que você mora Fernandão Eu moro no Jarrinho Aeroporto E trabalho aqui Na Mercedes Brand Na saída Da Da Costa Em cima Para Anhanguera Vai Fernandão Destila seu veneno Rapaz Vai Não Não é bem assim Acaba com essa visão Em cima de mim Eu queria falar o seguinte Eu quero aproveitar o embargo Esse rapaz que falou aí Sobre a rodovia Eu acho Gomes Uma lástima Você Sentado Dentro de um pedacinho Da cidade Considerada Rodovia Estadual Dentro da cidade Ó Se a rodovia Atravessa a cidade Gomes Tudo bem Mas é um pedacinho Você está saindo Do anel viário E entrando ali No supermercado Na rotatória É considerado Rodovia Eu acho Uma lástima Será que não tem Um grande ador Para pressionar E sair E ver Se tudo de coisa Qual é Que essa bendita multa Depois daquele farol Quando você pega Limeiro Piracicaba Aí você sabe Que você está Entrando na rodovia Mas naquele pedacinho Ali É duro Não é fácil É É uma coisa Tem que ter uma tolerância Tem que ter um aviso Dos policiais rodoviários De repente Sei lá Fazer até uma campanha Né Fernando Fazer uma campanha Eu tenho Eu tenho Impressão Absoluta Mas que levam Comissão 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 Em cima Da junta E aplicar Não vai estar Dúvida Porque é brincadeira Sabe Eu escuto O que é o problema Eu não ligo Para não me tornar Um ouvinte Infoativo Sabe Mas pelo amor De Deus É como o rapaz Falou É zero Tá bom Fernando Grande abraço Felicidades Obrigado Obrigado Um abraço Fernandão do Jardim Aeroporto Comentando também A questão Da rodovia SP 147 Ó Quer que eu fale Bem a verdade Quer que eu fale Bem a verdade A concessionária Podia fazer uma campanha De conscientização Podia alertar Podia Fazer qualquer coisa Junto com a polícia militar Rodoviária E junto com a prefeitura Agora O que dá A entender O que dá A entender É que a concessionária A polícia militar Rodoviária E a prefeitura Quer que o povo Se lasque Para falar um português Bem claro Quer que o povo Se lasque Porque pô Pera aí um pouquinho Não Tudo bem Ah se você for ver Ao pé da letra Precisa estar Com o farol aceso Porque é uma rodovia Eu já deixo Particularmente Eu já deixo O farol do meu carro E do carro da rádio Que a gente usa muito Com o farol aceso O tempo todo Para não ter perigo De tomar multa Ou de esquecer De ligar o farol Recomendo mesmo Para você Dentro da cidade Já anda com o farol aceso Já fica com o farol aceso Mesmo durante o dia Agora O que não dá É saber Que o povo está lá Só na caneta E ninguém orienta E ninguém orienta Precisa tomar uma providência Prefeitura Polícia rodoviária A concessionária Porque a concessionária Ganha muito dinheiro Com isso Colocar uma passarela ali Ou colocar uma faixa Levada de pedestre ali Para atravessar Pedestres de gente Ninguém quer Agora cobrar pedágio E ficar olhando o povo Se lascar E é fácil Ah, vai pentear macaco Né meu 4h46 Alô 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 Oi, quem é? Oi, com medo É Marcelo Peixoto Que está falando Ô Marcelo Tudo bem, rapaz? Tudo mais ou menos Por quê? Você está falando de onde, Marcelo? Só para eu saber Faz tempo que eu estou Para entrar em contato Com você já Hã? Eu, meu filho Estuda na escola Flora Sei Que é do lado da prefeitura Desde o ano passado E esse ano Em fevereiro Eu levei uma multa Minha esposa foi levar Meu filho na escola E ela trabalha Nessa escola Flora Hã? Ele foi levar Ela foi levar ele na escola Ela parou Do lado da Do portão De entrada E saída de aluno Só que os agentes de trânsito Eles autorizam a gente A descer E entrar na escola Com a criança Rapidinho Só desce E entra Sei Daí a gente foi Conversar na prefeitura Tentamos falar com o secretário Não conseguimos E a gente também está tentando Se você conseguir Você avisa a gente Faz favor Daí entramos com o recurso O pessoal lá falou Entra com o recurso Ver se você ganha A gente vem Conversa com a gente de trânsito Pode ser Até Era bom você fazer uma matéria O horário de saída E entrada dos alunos É meio-dia Da meia-dia e quinze A escola ali É um inferno Para descer e entrar Sim E agora hoje Acabou de chegar a multa Para mim pagar Quer dizer A gente recorreu duas vezes Não ganhou E agora chegou a multa Para pagar E você vai conversar com eles Eles não dão bem atenção Para a gente O pessoal da prefeitura Muita gente de trânsito Conversei com um deles ontem Ele falou A gente está autorizado A deixar os pais descer Com as crianças E entrar com as crianças Na escola né Sim É o horário de entrada e saída Não tem onde parar Nessa rua Sim É a Piradentes O que é da Piradentes E a decisão É Carlos Gomes Então a gente até conversamos Lá na prefeitura A gente conversou E falou Olha se não resolver Esse problema da multa A gente vai Vai procurar A imprensa Alguém vai fazer uma matéria Porque não é possível A gente vai verificar Essa situação junto Aos agentes de trânsito E vamos pedir resposta Para a Secretaria De Mobilidade Urbana Deixa eu falar uma coisa A gente está tentando Entrevistar o Secretário De Mobilidade Urbana Aqui na rádio Desde o dia Eu particularmente Desde o dia 13 de janeiro Quando eu voltei de férias Lembra que eu saí de férias No final do ano Marcelo Quando eu voltei Eu tentei Desde aquele dia Eu estou tentando falar Com o senhor Rodrigo Oliveira Secretário da Mobilidade Urbana Ele fala que ele não pode Que está em reunião Agora ele parou Porque eu também parei De procurar né Eu também não vou ficar Que nem tonto Atrás do secretário Agora A Prefeitura precisa Dar uma solução né Se os agentes de trânsito Estão autorizados A fazer isso E chega uma multa Pera aí Então tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada E a população Precisa ser atendida E tem um monte De pais Que está indo lá Reclamar Pelo mesmo motivo Porque eles autorizam A gente a parar Para descarregar a criança Daí a gente para Eles vêm Depois de 15 dias Chega a multa Sim Então não é justo né E não é culpa Dos agentes de trânsito não Não estou falando Desse pessoal Que trabalha aqui rala E que está andando a pé Porque não tem viatura Esse pessoal está andando a pé Não tem rádio Não tem viatura Aliás está com um projeto De passar O departamento de trânsito Da prefeitura Da mobilidade urbana Para a segurança E aí vai ter viatura Vai ter rádio Vai ter amparo Da guarda civil municipal Que aí vai ser a mesma pasta Agora eu não estou falando Dos agentes de trânsito não Eu estou falando Eu estou falando Da dona secretaria De mobilidade urbana E principalmente Do senhor secretário Rodrigo Oliveira Que está dando de ombro Para as coisas Que a gente tem falado aqui Tem dado de ombro Está dando de ombro Aí daqui a pouco Ele começa a apanhar Aí vem assim Nossa Vocês batem demais A prefeitura Então fala com o povo Eu estou desde o dia 3 de janeiro Tendendo falar com esse cara A gente conversou com a Jane Que é secretária Diz que é secretária dele Ela não resolve nada Ela fala aqui Ah você tem que recorrer Para ver o que faz A gente só queria uma solução Falou Então a gente está autorizado A parar na escola De ser a criança ou não Se falar não A gente vai dar a volta Vai parar do lado do cemitério E leva as crianças na escola Só que a gente Autoriza a gente a parar Entendeu? Sim A gente está autorizado Quer dizer Pelo menos um E outros não É o que eles falam para a gente Você deu azar Que acho que pegou Um que não sabia Um agente de trânsito novo E multou você Só que a gente tem que pagar agora né Já chegou a multa agora Para me pagar Ô Marcelo Deixa seu telefone fora do ar Com o Gustavo Qual que é o seu bairro Marcelo? Meu bairro? É Eu moro aqui no Jardim Porto Real 1 Bem do lado do Limeirão Jardim Porto Real 1 É rapaz Limeirão no sábado Ferveu hein Que beleza Ah foi bonito Sábado foi bonito No dia 27 eu vou estar aí também Deixa seu telefone com o Gustavo Fora do ar Que eu vou Eu prometo para você Que eu vou tentar uma resposta Da Secretaria de Mobilidade Urbana Assim que eu tiver Eu mando para você Tá bom? Tá Se você quiser Vem meio dia e 10 Na frente da escola É o MS Flora Vem Para o Marcelo do Jardim Porto Real Tem mais gente no telefone aí meu filho? Não Não tem mais gente no telefone Abre aí o áudio do WhatsApp Faz favor Abre o áudio do WhatsApp aí Para a gente ouvir A participação do nosso ouvinte Deixa eu ver quem é que está falando aqui comigo Que rapaz Cadê? E agora? Ah o Carlos Patrício Fala Carlão Alô Romida Aqui é o Carlos Patrício Uma boa tarde para você e para todo mundo Boa tarde Eu acho também que é uma puxa de uma sacanagem Tá Todo dia 7, 7 e pouco da manhã O rodoviário sentar ali E ficar pegando Quem sai do anel viário Para entrar aí na cidade de Lima Naquela faixa de 200 metros Se está com o farol ligado ou não está Tá Às vezes A gente esquece Que aquilo ali Aqueles 200 metros É o fim de uma rodovia Entendeu? E eles fazem de propósito Tá É todo dia Todo santo dia Eles estão na rotatória da Ípica Em cima da grama Embaixo da árvore E metendo a caneta no povo Isso é sacanagem Tá aí Participação do Carlos Patrício Falando aqui A Claudinelli está falando o seguinte Comid Cuidado Vai ter um infarte Fica tranquilo Claudinelli Coraçãozinho está em ordem Coraçãozinho de menino Certo? Pode continuar ligando 21 Tem telefone meu filho? 21 13 50 20 21 13 50 20 Quiser falar Pode falar qualquer assunto Pode ligar Fala qualquer assunto A gente derruba a pauta E a gente vai tocando o programa aqui A prioridade aqui é o ouvinte Tá? O canal está aberto Como todos os programas da educadora O ouvinte é a prioridade Quer falar alguma coisa? Liga Você vai falar Você vai conversar com a gente A gente vai colocar seu assunto no ar Tá bom? Pausa então Para o intervalo comercial Na sequência tem mais informações E a gente continua contando com a sua participação Pelo telefone 21 13 50 20 Ou pelo WhatsApp 9 9222 5124 Um instante só A gente já volta Semana de um instante só Semana de um instante só Semana de Eletro Havan Tratamentos mais completa do Brasil A Madeireira Tatuibi tem o disco grátis Basta ligar para 0800 771 0055 E aproveitar preços assim Viga 6 por 12 8 e 21 metro Tábua 30 centímetros 5 e 30 ao metro Caibro Só 3 e 70 ao metro Telha Romana Só 900 reais Humilheiro Madeireira Tatuibi Rua Ângela Salviate 83 Jardim Novo Horizonte 3442 1755 Ou 3442 4553 Entregas em Limeira e região Sem cobrar frete Tudo que é novo assusta Foi assim com o cinto de segurança obrigatório E quantas vidas ele já salvou Na hora de privatizar a telefonia Muitos foram contra Hoje todo brasileiro tem celular Quando a novidade foi o plano real Diziam não vai dar certo E deu Agora o novo é a reforma da Previdência Outros governos tentaram resolver Mas não conseguiram Precisamos mudar a Previdência Para colocar o Brasil nos trilhos Governo Federal Ordem e Progresso 4 e 55 Olá pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Hoje eu quero falar para você Sobre o plano de assistência Funeral Bom Pastor Não se deixe enganar O plano Funeral Bom Pastor É um plano regulamentado E não é um seguro É um plano completo Que vai garantir a sua família A assistência e atendimento profissional E qualificado No momento da perda de um ente querido Esse eu garanto Adquira já o seu Ligue 0800 177 227 Bom Pastor Viva Tranquilo Sabia que para viver melhor Não precisa sim De uma revolução Começa devagar De passinho em passinho Por exemplo Você que está aí no carro Já pensou em pedalando para o trabalho Uma vez por semana É um belo exercício E você que está com sono Nessa hora Para dormir melhor Experimenta parar de mexer no celular Meia hora antes de ir para a cama Mudando um hábito por vez Você muda a sua vida Que tal começar já Cuidar de você Esse é o plano Unimed No Facebook da Educadora Você sabe tudo o que acontece em Limeira É informação em tempo real Todo dia A qualquer hora do dia Aconteceu Está no Facebook da Educadora O melhor conteúdo do Facebook Com textos e vídeos exclusivos É só acessar e curtir Facebook.com Barra Educadora AM Educadora 4 horas e 56 minutos 4 horas e 56 Pode participar pelo Facebook também A gente está ao vivo Com a transmissão Da live do Facebook Em facebook.com Barra Educadora AM A gente registra aqui A participação do Kleber Kleber Silva Barbosa Alô Kleber Grande abraço Tem uma placa Ou pelo menos tinha uma placa Que falava que a concessionária Que a rodovia terminava Ali na rotatória Das três avenidas Pois é Como de sábado Se sai do anel viário E vira sentido três avenidas Já dá de cara Com o comando da rodoviária E é ali mesmo Que eles ficam Ali mesmo Que eles ficam Embaixo da árvore Ali perto do ponto de ônibus Que tem Entre a rotatória Daí Porque a rotatória Das três avenidas É perigoso E é importante Que as pessoas tomem cuidado Cidano Grota Alô Cidão Boa tarde meu caro Gomide Parabéns pelo seu programa Estou ouvindo e ouvindo Muito legal Obrigado viu Cidão Participe mais aí Pelo telefone E pelo WhatsApp também Denis Simone Jordão Está desejando uma boa tarde Mandando um abraço Para a gente aqui Obrigado viu Denis Um abraço para você também E a Gilda Ah Gilda Deixa eu ver Ih rapaz Sumiu A Gilda aqui A Gilda só mandou Uma boa tarde para a gente E o Pedro Que é o Diniz Está mandando um abraço também Aos ouvintes Que estão sintonizados E nos assistindo Também pelo Facebook Em facebook.com Barra educadora AM Facebook.com Barra educadora AM A madeireira Tatuibi Tem o disco grátis Basta ligar para 0800-771-0055 E aproveitar preços assim Viga 6x12 8,21 metro Tábua 30 centímetros 5,31 metro Caibro Só 3,70 metro Telha romana Só 900 reais Humilheiro Madeireira Tatuibi Rua Ângela Salviate 83 Jardim Novo Horizonte 3442-1755 Ou 3442-4553 Entregas em Limeira e região Sem cobrar frete Essa semana eu falei Juliano, dia das mães É todo dia meu filho E disse mais Se ele não pegar o dinheiro Da mesada que eu dei Para ele for agora Comprar o presente Para mim no Saldão Das Casas Bahia Eu vou cortar essa mesada dele Eu hein Não deixe sua mãe brava Como a dona Hermínia Compre um smartphone Lenovo Vai beber quad-core Com 4G Por apenas 399 Em até 14 Sem juros No cartão Casas Bahia Que você ainda paga Usando o FGTS Você que é pão duro Não comprou nada Passou a mãe ainda Na Casas Bahia Aproveita o Saldão agora Tá Educadora A número 1 A número 1 Educadora 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 Verdade 4h59 Educadora Verdade Apresentação Carlos Gomidi Estamos de volta Está no rádio Na internet Nos aplicativos Para dispositivos móveis E no Youtube Com o Educadora Verdade Desta terça-feira Dia 16 de maio de 2017 É muito legal saber Que você está aí junto com a gente Na companhia da Rádio Educadora Em todas as plataformas Ao vivo E direto E reto Direto Na sua plataforma Em qualquer lugar 5 horas pontualmente A Nani Camargo Conversou hoje Com o promotor De habitação e urbanismo O senhor André Luiz Brandão Ele pretende firmar Um TAC Entre Ministério Público Autobahn E Prefeitura de Limeira Para a construção De uma passarela Na rodovia Anhanguera No trecho Que dá acesso Ao bairro dos Lopes Na quinta-feira passada Um homem Morreu atropelado Naquele local A Nani conversou Com André Brandão Com o doutor André Brandão E nós acompanhamos Esse papo A partir de agora No Educadora Verdade Nós vamos conversar agora Com o promotor André Luiz Brandão Ele é responsável Pela área de habitação E urbanismo No Ministério Público De Limeira Doutor André Muito obrigada Pela entrevista A Rádio Educador E já vou fazer A primeira pergunta Na semana passada Ocorreu uma morte Na rodovia Anhanguera Inclusive uma grande comoção Aqui na cidade Justamente no trecho Que dá acesso Ao bairro dos Lopes E quem morreu Foi o líder Da comunidade Uma pessoa que lutava Há muito tempo Pela vinda De uma passarela Aliás, doutor Como já é de conhecimento Do Ministério Público É um anseio muito grande Dos moradores Do bairro dos Lopes Em relação A construção Dessa passarela Em virtude De todos os acidentes De todas as vítimas fatais Neste trecho Da rodovia O Ministério Público O que pode fazer Nesta questão, doutor? Bom dia, Nani Bom dia A todos os ouvintes Antes de mais nada Bom, o Ministério Público Estaurou um inquérito civil Foi instaurado um inquérito civil Pela minha promotoria Aliás, uma conversão De um expediente Que já havia E eu estava vendo Pela promotoria E que havia sido Arquivado anteriormente Por força dos dados Fornecidos Pela Autobahn Pela agência reguladora Mas como houve notícias novas De situações de risco Na rodovia Houve o ofício Do pessoal De direitos humanos Da Câmara E de outras pessoas Eu peguei E me desloquei Até o bairro E procedi A vistoria No local Passei por cerca De uma hora Historiando Tirando fotos Questionando pessoas Entrevistando pessoas E após concluir Que realmente A área Existe um risco Especial Em razão De vários fatores Pela existência Do bairro Pela quantidade De pessoas Que ali moram Pelo bairro industrial E pelo comércio Do lado oposto Do bairro Como o posto De combustíveis Que ali fica De algumas empresas Eu entendi Que realmente Existe um risco Adicional Que justificaria A tomada De medidas Entre as quais Possivelmente É construção De uma passarela No local Para reduzir Ou acabar Com esses riscos Doutor A assinatura De um TAC Que é um termo De ajustamento De conduta Entre todas as partes Concessionária Autobahn Artesp Ministério Público Não sei se até Prefeitura Poderia entrar no TAC Enfim É uma alternativa? Não A princípio Eu incluí Como requerido No polo passivo No inquérito Somente A Autobahn E a Prefeitura Por quê? Porque a Autobahn Como condicionária Ela é a responsável Pela execução De qualquer obra Na rodovia Seja como Longa Manos Do Estado Que concedeu E mesmo da Artesp Que é uma mera Agência reguladora Então quem é responsável Executivo É a Autobahn Portanto a Autobahn É que vai discutir A questão da construção Ou não Da passarela E outras medidas Adicionais Até preventivas Antes de eventual Construção Para minimizar o risco E com relação Ao município Como administra As linhas de ônibus Que servem o local Me parece que uma das alternativas Seria a extensão De uma linha de ônibus Do bairro do Tatu Para o bairro dos Lopes Para oferecer Essa alternativa Para a população Se deslocar Em vez de atravessar A pista Para pegar Aquele ponto Que fica exatamente Em frente O bairro dos Lopes Do outro lado Da Avenida Figueira Branca Que é realmente O ponto de risco Por isso Trouxe também O município Para discutir A eventual assinatura Do TAC Doutor Haverá uma reunião Acho que é 8 de junho Uma reunião Entre as partes É uma reunião Marcada Designada Para o 8 de junho Se as partes Confirmarem a presença Ou se houver Alguma alteração Por conta De impossibilidade De uma das partes Mas a princípio Marcado 8 de junho No TAC Bom Se esse TAC For assinado Ele vai prever Então a construção Da passarela A intenção é Que preveja A construção Da passarela Que preveja Eventual Serviço De ônibus No local Como alternativa Para a população E até Que com medidas Paliativas Anteriores Que se tome medidas Para minimizar A velocidade Do trânsito Naquele ponto Porque De fato O bairro Dos Lopes Fica bem distante Do centro urbano É uma rodovia Normal ali A velocidade É de rodovia E embora O limite Seja de 100 km por hora Nós sabemos Que a maioria Dos veículos Não transita Nessa velocidade A transita Até acima Então Verificar Com os responsáveis Com os técnicos Que entendem No assunto Também A possibilidade De criar Meios De reduzir A velocidade Naquele trecho Até que Uma medida Definitiva Seja tomada Muito bem Nós conversamos Então com o promotor De habitação E urbanismo De Limeiro Doutor André Luiz Brandão Doutor Muito obrigada Pelos esclarecimentos E após a reunião Do dia 8 de junho Nós voltaremos Temos a conversar A autobus Parece que está Trânsito Eu queria conversar Com ele Com relação A uma informação Que nos chegou Depois do atropelamento Daquela menina De 16 anos Na Avenida Major José Levi Sobrinho Aqui em Nimeira A informação Que nós temos Professor É de que Essa menina No momento Em que ela foi Atropelada Ela estava usando Fones de ouvido E essa garotada A gente sabe Que usa muito Fone de ouvido E é um perigo Né doutor Eu queria que o senhor Falasse um pouquinho A respeito disso Perfeito Eu acho que o primeiro É importante Conscientizar Tanto motoristas Quanto pedestres A respeito Das estatísticas E de pesquisas Também Que são de caráter Internacional Uma pessoa Que seja Atropelada Ou pedestre Em uma faixa De velocidade Do veículo Em 30 Km por hora Que é muito baixo Tem muita gente Que acha Que não dá Para trafegar Com esse valor O risco de vida É da ordem De 10% Já O atropelamento Quando acontece 50 km por hora O risco de vida Vai de 10 De 30 km por hora Para 90% Ou seja Aumentar a velocidade De 30 para 50 A probabilidade De um atropelado Sair vivo A 30 A cada 10 1 vai morrer E a 50 A cada 10 9 vão morrer Então eu ouvi A fala de vocês Agora há pouco E que sim O problema Da velocidade É fundamental É que seja tratado De soluções Redutoras de velocidade Em meio urbano Passa inclusive Numa coisa chamada Um topem Tem um controle De velocidade Que é diferente E o radar Ele é muito claro Com uma luz amarela Que vem a distância Mas o problema De vocês não é O problema De vocês Que querem discutir Claro que nós Não podemos dizer Causas específicas De um acidente Em particular Mas hoje O uso do celular No caso Do smartphone Como inclusive Uma plataforma Para ouvir música E o uso muito frequente Fones de ouvido Por pedestre Pessoas praticando Corrida também É cada vez mais alto As pessoas desconhecem Dos princípios Que dão O que seria A forma Como nós interagimos Com aquilo Que nos dá risco E por isso Muito bem Vamos lá É Diferente De aves Que tem os olhos Do lado Lado da cabeça Um de cada lado Porque tem uma relação De inteligência Muito mais baixa Dão um campo visual Maior Então a visão É fundamental Mas nós Seres humanos Com uma compreensão física Que nos remete Aos celinos Dois olhos na frente Com cruzamento Pônico de imagem Que dá inclusive Uma precisão maior Para ter uma ideia Da distância Dos objetos E o complemento Do campo De informação Lateral Esse complemento Se dá Por questão Auditiva Então O uso continuado Desses fones de ouvido Até eu aproveitaria Sua plataforma Inclusive A sua difusão Para que mães Amigos Pais Em geral Que aconselhem Não usar O fone de ouvido Enquanto Se deslocam E em particular Próximo de áreas De risco Onde tem Veículos Participando De um cruzamento Viário Então Isso aumenta Consideravelmente E o uso Cada vez Mais disseminado Leva ao risco Que essas estatísticas Que eu passei Antes para você Elas devem mudar Fundamentalmente Radicalmente Parte de fazer uma mudança Urgente Doutor Eu queria que o senhor Falasse A respeito Dessa questão Da anatomia Que o senhor Falou Até a própria Anatomia Do corpo Humano Ele força A pessoa A usar Também A audição E aí você Inutilizando a audição A coisa fica mais Perigosa É isso Doutor Então E o problema Não é apenas Estar recebendo Sons Mesmo que Sejam Abafados Por algum Equipamento No ouvido Já é muito difícil O ritmo Se coloca alguma Coisa no ouvido É lógico Mas É que Além de estar Cobrindo O som Buscando o campo Lateral De nós Seres humanos Que temos Um campo Focado Como eu disse Antes Tipo de felinos Ainda tem O problema Da co-demissão Como nós Interagimos Com a imagem E com o som Tem partes Do cérebro Envolvidas Com isso E aí Além de Se fechar O acesso Das claridades Auditivas Com um aparelho Dessa ordem Existe ainda O ocupar O cérebro Com atividades De cognição Compartilhada Para interpretar Uma música Quer dizer Nós estamos Simplesmente Nós Técnicos Numa condição De uma extrema Necessidade Junto com vocês Para tentar Elucidar A população Como um todo Da gravidade Cada vez maior Do uso disso Então fechando Esse comentário Em função Da sua demanda Carlos Sim O ser humano Tem um campo Visual restrito O ouvido É mais importante Que aves Como eu falei antes Dois Fechar os ouvidos Nós pedimos Grande parte Das informações Que chegam A nossa volta Essa relação Sensorial E três A cognição Com música Por exemplo Ou conversar Também Que ocupa Muito Nosso cérebro E nos reduz E nos remete A uma comissão Extremamente frágil Sujeito a acidentes E acidentes Com gravidade Cada vez maior Em função De excesso De velocidade Professor Professor doutor Da Unicamp Da FCA Da Unicamp O senhor Cresso Peixoto Conversou com a gente Ao vivo Na Rádio Educadora Elucidando então Essa questão Então é importante E eu queria que o senhor Finalizasse a sua fala Já agradecendo Doutor A sua participação Alertando então Fazendo um alerta Não só às crianças Mas principalmente Aos pais Que conversem Com os filhos Nesse sentido De não usar o fone Enquanto caminha Porque eles podem Além de sofrer Um acidente de trânsito Ser atropelado Como aconteceu Com essa garota E a gente não está falando Aqui que a garota Foi atropelada Porque ela estava Com o fone Mas isso certamente Pode ter colaborado Mas também A pessoa pode virar Alvo fácil De um bandido Por exemplo Que pode usar Essa distração Da pessoa Para furtar o celular Ou o equipamento Que está gerando o som Né doutor Sem dúvida Então aos pais A mensagem Amigos Todos Que juntem Um mutirão Para que um observe O outro Porque não raro A gente observa Pais com o celular Ao volante Até embaixo Do volante Adolescente Que um fiscalize o outro Mesmo que os ânimos Fiquem acirrados Para que nós diminuamos O uso desses equipamentos Que estão cada vez Mais frequentes Nas mãos E nos ouvidos Das pessoas Para que nós possamos Diminuir Essa grave estatística Que agora Se coloca Cresco e Cresco e Agradeço Atenção Dos ouvintes Educadores De Nimeira Muito obrigado Obrigado Professor Professor Cresco Peixoto Da FCA Da Unicamp Professor Doutor Especialista Em trânsito Conversou com a gente 5 e 14 Agora em Nimeira Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Essa semana eu falei Juliano Dia das mães É todo dia Meu filho E disse mais Se ele não pegar O dinheiro da mesada Que eu dei Para ele For agora Comprar o presente Para mim No Saldão Das Casas Bahia Eu vou cortar Essa mesada dele Eu hein É dona Hermínia Quem não quer Um conjunto de panelas Inox Tramontina Alegra 5 peças Por apenas R$199,90 Pois é À vista Ou em até 10 vezes Sem juros No cartão da loja Aproveite Seu WebGTS Tem produto Que se você comprar Agora no site Amanhã mesmo Você retira na loja Aproveita logo O Saldão Das Casas Bahia Garoto Para A Madeireira Tatuibi Tem o Disque Grátis Basta ligar Para 0800-771-0055 E aproveitar Preços assim Viga 6x12 8,21m Tábua 30cm 5,31m Caibro Só 3,70m Telha Romana Só R$900,00 Um milheiro Madeireira Tatuibi Rua Ângela Salviate 83 Jardim Novo Horizonte 3442-1755 Ou 3442-4553 Entregas em Limeira e região Sem cobrar frete Limeira tem os melhores Produtores de joias E agora vai ter os melhores Professores de inglês É que a cultura inglesa Está chegando em Limeira A cultura é a escola Que mais investe nos professores Altamente capacitados Apaixonados E dedicados a ensinar E aprender Se você busca Aulas dinâmicas Tecnologia E os melhores professores Vá conhecer E faça sua matrícula Nova Cultura Inglesa Limeira Sargento Perrote 322 Para mais informações Ligue 3441-4999 Ou acesse Esse é o plano Unimed 5 e 16 Olá pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Hoje eu quero falar pra você Sobre o plano de assistência Funeral Bom Pastor Não se deixe enganar O plano Funeral Bom Pastor É um plano regulamentado E não é um seguro É um plano completo Que vai garantir A sua família A assistência E atendimento profissional E qualificado No momento da perda De um ente querido Esse eu garanto Adquira já o seu Ligue 0800-177-227 Bom Pastor Viva Tranquilo Brasil nos trilhos Um ano de coragem Trabalho E avanços Se tem uma característica Que faz parte da vida De todo brasileiro É a coragem Com coragem Somos capazes De superar as dificuldades E crescer A cada conquista É assim Que o governo federal Encarou o desafio De promover A transformação Que o Brasil Estava precisando E que você merece Há 12 meses O país vivia um momento De grande recessão Que quase paralisou O Brasil Hoje Um ano depois O governo federal Mostrou que com trabalho Sério e determinação É possível colocar O Brasil nos trilhos Uma série de ações De diversas áreas Vem sendo adotadas Para que os brasileiros Sejam beneficiados E sintam mais confiança No país Na economia Na infraestrutura Na cidadania E na administração pública Os avanços já acontecem Com seriedade Transparência e eficiência O governo federal Vem construindo Um novo Brasil Para você Governo federal Ordem e progresso Educadora 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 Verdade 5 e 18 Educadora Verdade Apresentação Carlos Gomidi Estamos de volta no rádio Na internet Nos aplicativos Para dispositivos móveis E no Youtube Com o Educadora Verdade Desta Hoje é terça-feira Dia 16 de maio De 2017 A gente já falou Aqui já discutiu Com os nossos ouvintes A questão Da rodovia Limeira Para a Escaba Ouvintes já ligaram Aqui o Ednei O Fernando E o Marcelo Já ligaram Para dar opinião A respeito dessa questão Do farol aceso Na rodovia Limeira Para a Escaba A gente já falou A respeito Da rodovia Anhanguera No bairro dos Lopes Já conversamos com Creso Peixoto Ele que é professor Doutor da Unicamp Para falar a respeito Do uso de fones de ouvido Levando em consideração A menina de 16 anos Que acabou sendo atropelada Ontem Aqui em Limeira Essa notícia A gente já deu Durante toda a programação Da Rádio Educadora Então Vamos em frente Com o Educadora Verdade Desta terça-feira Rapaz, um susto Durante a tarde de hoje Na região central da cidade Não é que um restaurante Na verdade É uma loja Que vende coxinha É uma loja Que vende Pegou fogo Rapaz Pegou fogo Na fritadeira Dessa loja E o bombeiro Foi acionado Foi viatura De tudo quanto é lado Lá E é claro Que o repórter Estava lá Onde é que o repórter Estava? Se estava pegando fogo Lá Onde é que o repórter Estava? Estava lá Na loja Acompanhando O trabalho Do corpo de bombeiros Depois 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 que o fogo Foi controlado Depois que tudo aqui Terminou Eu conversei com o Tenente Humphrey Do corpo de bombeiros Que explicou O que aconteceu Nesse local Matéria no ar Vai Tenente Humphrey Do corpo de bombeiros Tivemos um susto No começo da tarde Dessa terça-feira Tenente O estabelecimento Começou a pegar fogo Na cozinha Mas rapidamente O corpo de bombeiros Conseguiu controlar As chamas Tudo bem bacante Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Educadora Bom, nós recebemos Um chamado Por volta das 13 horas Mais ou menos Do que Havia um fogo Numa cozinha Próximo ao supermercado A sair De pronto A gente mobilizou As equipes Daqui do quartel Para verificar O que estava acontecendo Chegando no local Foi verificado Que estava De uma fritadeira Uma fritadeira elétrica Que superaqueceu Possivelmente Problema na rede elétrica E aí Veio a pegar fogo Praticamente No forro todo Da cozinha Mas felizmente Não vitimou ninguém Ninguém Não teve vítimas Não teve maiores danos Somente a fumaça mesmo E o problema Na fritadeira A questão de um ano Um ano e meio atrás Nós tivemos um problema Semelhante No shopping Aqui da rede De Limeira Uma cozinha acabou Pegando fogo também Quer dizer Essa questão de fritadeira elétrica Esses equipamentos Ligados na rede elétrica São muito perigosos Precisa mesmo Mesmo de uma manutenção De um acompanhamento permanente Exato Tem que ter um eletricista Uma pessoa responsável Que faça a instalação adequada E o principal Não pode haver descuido Isso denota Que é descuido Do funcionário Que deixa ligado Esquece Vai fazer outra coisa Acaba acontecendo Esses imprevistos O fogo foi controlado Pelos próprios funcionários Ou o corpo De momento Precisou agir Então Quando a gente chegou O pessoal já tinha usado Os extintores Mas ainda estava muito quente O que a gente fez A gente abafou com um pano úmido Que não se pode jogar água Em panela quente Em óleo fervendo Que é pior O óleo Ele vem todo em você Então a gente Fez esse abafamento Concluiu o abafamento Que o pessoal aqui começou a fazer E agora é só aguardar A temperatura baixar Para que possa retirar Os materiais Que não queimaram de lá E a orientação é essa mesmo Se tiver alguém Alguma pessoa preparada Alguma pessoa que tenha Esse conhecimento técnico Que faça Mas que chame o corpo de bombeiro Se o corpo de bombeiro chegar E já estiver acabado Vocês fazem o rescaldo O resfriamento Orientação E aí Esse é o papel do corpo de bombeiro Isso também Numa situação como essa Isso Não hesita em ligar 193 Qualquer tipo de acionamento Incêndio Chamar o bombeiro Nunca atuar sozinho Se for uma situação Que é possível Dar o primeiro combate Com o extintor Ou com o sistema de dança Da edificação Ótimo Pode ser feito isso aí Observando os princípios De segurança Porém nunca esqueça De chamar o bombeiro Para Enfim Dar continuidade Na ocorrência É comum esse tipo De ocorrência acontecer Aqui em Nimeira É bastante comum Não só em Nimeira Em todos os lugares Como eu disse Por vezes É erro humano De ter largado O equipamento ligado E aí ele superaqueceu Isso é bastante comum E vai haver também Uma verificação Por parte do corpo de bombeiros De Alvará De situação legal Desse A princípio O estabelecimento possui O Alvará De problema Está aí Estabelecimento Regulamentado Está tudo certinho Que o estabelecimento Mas teve esse susto E é importante a gente falar Recentemente também A gente falou A respeito Do caso De uma residência Que pegou fogo Porque a mulher Deixou o celular Conectado Na força E deixou o celular Em cima da cama O seu celular Superaqueceu Pegou fogo Ou foi em curto circuito A perícia Vai determinar Ainda O que causou Mas essa questão De fritadeira Essa questão De óleo Até em casa Muitas vezes as pessoas Deixam o óleo Muito quente Vai fazer alguma coisa Acaba esquecendo Quando vai ver O óleo está pegando fogo E pega fogo mesmo E se bobear muito E se não der um primeiro combate O combate adequado Pega fogo na casa Nesse caso A sorte é de que Provavelmente Alguém lá dentro Do estabelecimento Conseguia Sabia mexer Com o extintor Foi até o extintor Usou de forma adequada E conseguiu apagar O SUS foi grande Mas graças a Deus Não houve vítimas Desse incidente 5 horas e 24 minutos 5 horas e 24 minutos Tem a história Tem a Imagens aí Do seu Do seu Martinho Lembra do seu Martinho Aquele homem Da Rua Maranhão Aquele homem De 88 anos Da Rua Maranhão Que Pessoal estava Prefeitura estava Acusando ele De ter matado Uma árvore Pessoal que está Acompanhando pelo Youtube Pelo Facebook A gente está Rolando imagens Dessa árvore Pivô De toda essa Confusão Com o Martinho A prefeitura Queria multar Em 750 reais Esse homem Já que a prefeitura Acusa Esse senhor De 88 anos De ter matado Essa árvore Ele afirma Que não foi ele Que matou A novidade Desse caso É de que A multa Ainda Ainda Não foi Cancelada Mas um vereador Se comprometeu Com o seu Martinho A pedir Para que a prefeitura Não cobre A multa Desse senhor Já que até O vereador Entende Que ele Ele não Tem condição Senhor de 88 anos Não vai ter condição De matar uma árvore Desse tamanho A gente continua Acompanhando os casos A gente não esquece Não tá A gente vai continuar Acompanhando esse caso A multa é para ser paga No máximo Até o dia 23 Ou seja Na terça-feira Que vem A gente vai acompanhar Para ver se a prefeitura Vai cancelar O que seria A coisa mais adequada A se fazer Né dona prefeitura Como é que você vai Como é que você vai Multar um senhor De 88 anos Acusando esse cidadão Sem Ter a prova De que foi ele Que matou A árvore Esse senhor aí Seu Martinho Caetano Filho de 88 anos Quem tá acompanhando Com a imagem A nossa transmissão Tá vendo Seu Martinho Na tela Ou você que tá No radinho No bom e velho Rádio de Pia Tá me ouvindo Falar do Martinho É o mesmo caso É o mesmo caso Agora A prefeitura Precisa Repensar Né A prefeitura Precisa repensar Ele foi conversar Com um vereador Lá na Câmara Municipal E o vereador Se comprometeu A mandar um pedido Pra prefeitura Pra que cancele Essa multa Seria a coisa Mais adequada Se fazer Nesse momento Cancelar a multa Do seu Do seu Martinho Né Cidadão que vive Com 945 reais Por mês Ser multado em 750 Você quebra A perna Do cidadão Você quebra a perna Seu Martinho Exemplo de pessoa Muito conhecida Na cidade E que tá vivendo Essa Essa Situação 5 horas e 26 minutos 5 e 26 A Inês Macan Tá pedindo Pra gente Anunciar Que ela tá vendendo Um tanquinho Color Mac Usado Funciona perfeitamente Pra levar hoje Só hoje Vai levar o tanquinho Por 150 reais Interessados Ligar no 9815 Peraí 98155 376 98155 55 376 98155 376 Telefone Telefone da Inês Telefone da Inês Macan Pra levar um tanquinho Que funciona perfeitamente Por 150 reais No cash Pá Deu 150 reais Leva o tanquinho Na hora A Inês Macan Tá agradecendo Aqui A gente agradece Também A participação Da Inês Macan Ela tá agradecendo A gente falar E a gente agradece A participação Da Inês Macan O Rosival Tá falando o seguinte Um tempo atrás Encheram de placa De identificação A zona rural As placas Sumiram no meio Do lixo E do mato Agora Pra que foi feito isso? É Rosival Tá reclamando Do meio Do mato E do lixo Na zona rural E o Germano Graff Tá falando o seguinte Abraço Gome Tudo de bom O Como é que é o negócio aqui? Ah A entrada do SESI É complicada Principalmente De madrugada O que será que o Germano Tá falando aqui? Entrada do SESI? Ele não falou disso hoje? Mas enfim Germano Obrigado pela participação Viu rapaz? Obrigado pela participação A entrada do SESI É complicada Principalmente de madrugada Germano Não entendi sua mensagem Mas a gente agradece Mesmo assim A sua participação Pelo 99222 5124 Ponto final né? No Educador A Verdade de hoje Obrigado pela participação De todo mundo Do Ednei Do Fernando Do Marcelo Do Germano Da Inês Do Rosival Da Claudinei Da Claudilene O Carlos Patrício Muita gente participando Junto com a gente Hoje Do Educador A Verdade Eu volto pessoal Amanhã Às 6 horas da manhã Com o Educador A de manhã Tá chegando A Hora do Trabalhador Hoje A apresentação Do André A apresentação do André Montanher Educador A Verdade Volta amanhã Às 4h30 da tarde Mais informações A qualquer momento Em facebook.com Barra Educador AM Agradecemos a todos Pelo carinho Pela audiência Fique ligado Tá chegando a Hora do Trabalhador A gente volta amanhã Tchau pessoal Boa tarde Tchau 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 Tchau